Nós vamos fazer uma meditação sobre o medo, para que você se liberte, você se cure de todo sentimento de medo que possa hoje estar penetrando a sua alma, o seu corpo e o seu espírito. Eu preciso que você se coloque em uma posição confortável, se for possível apoiar os pés no chão é melhor, coluna reta e você inicialmente vai focar na sua respiração, feche os olhos e agora é o momento para você se conectar apenas com você. Isso, inspira, segura um pouco o ar e solta lentamente. Nós vamos fazer mais duas vezes esse movimento. Inspira, segura um pouco e solta lentamente. Nesse terceiro, você vai sentir colocando para dentro do seu corpo muita, muita paz e muita fé. Vamos juntos, sente a fé sendo unida a paz e você vai liberar o medo. Agora, conforme você ouve a minha voz, você vai relaxando o seu corpo, o seu ombro, o seu maxilar, os seus olhos, a sua boca. Os dentes inferiores e os superiores. Um leve movimento vai fazer você relaxar ainda mais. A medida que você vai relaxando, você vai percebendo o medo indo embora a cada ar que você expira. Ao inspirar, nós vamos fazer um ciclo de fé e ao expirar, nós vamos fazer o livramento do medo. Pronta? Pronto? Então vamos juntos. Um genauinho paraoms up, então vamos juntos. Inspira, fé. Agora, solta o medo. Agora, solta o medo. Arspidaação, نہیں раза. Inspira de novo fé e solta o medo. Inspira de novo. Agora nesse sentimento de leveza, você começa a perceber como que é a vida bonita, como que vale a pena viver, como que existe beleza em tudo aquilo que foi criado por Deus. Você começa a olhar ao seu redor e se dá conta de como é bom viver. De como é bom ousar, se jogar, ser livre, ser você. E você começa a ver uma criança correndo. E essa criança corre, ela brinca. E essa criança é uma criança muito alegre. Ela corre, corre, corre pelos campos. E a sensação que você tem é que essa criança, ela é livre. E de repente você vê essa criança voando e você diz assim, uau! Eu nunca vi criança voar. E à medida que você olha para essa criança, ela vai voando cada vez mais longe. E à medida que ela vai voando, você vai sentindo a vontade de voar também. Mas existe um medo, um medo que te prende, um medo que faz você querer ficar nesse lugar. E você entra em conflito com aquela criança que voa e com o seu corpo que quer ficar. Respira. A cada vez que você ouve a minha voz, você vai se sentindo mais inclinado e inclinada para voar. Mas ao mesmo tempo, você vai também criando mais consciência daquilo que te prende. Respira. 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 Você começa a olhar para você e você percebe que está amarrado. Existem cordas que foram colocadas sobre o seu corpo. Sobre as suas pernas. A sua boca, ela está fechada com uma fita isolante. A sua mente, os seus olhos também estão tapados e você começa a se sentir com muito medo. medo. Medo de não realizar os seus sonhos. Medo de não ser quem você deseja ser. Medo de não conseguir soltar a sua voz. Medo de não ter medo. 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 com mais força para o seu coração, isso, e você começa a orar e a fazer um pedido para o Criador, e você pede assim, pai, eu tenho muitos medos, eu tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de não encontrar o meu propósito de vida, eu tenho medo de perder o que eu conquistei, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de ser julgado, julgada, eu tenho medo que as coisas deem errado, eu tenho medo de nunca conquistar os meus sonhos, eu tenho medo de não ser compreendido, compreendida, e você vê algo muito estranho acontecendo, a medida que você vai falando dos seus medos, a corda começa a se soltar, e você continua, eu tenho medo de empobrecer, eu tenho medo de nunca dar uma condição boa para a minha família, eu tenho medo de fracassar, e a medida que você vai falando dos seus medos, a corda vai se soltando, isso, quais são os seus medos, hein? E aí, a cada medo que você fala, você vai sentindo, dissolver as cordas que amarravam você, isso, continua falando dos medos, e respira, continua respirando, o mesmo ar que entra, é o mesmo ar que sai, isso, isso, quais mais medos você tem? De repente você vê que não existem mais cordas que te prendem, porque a maior prisão é o desconhecimento, é a fuga, é o não olhar para aquilo que temo, à medida que você olha para o teu temor, ele passa a não ser, mas tão poderoso como ele era, e agora você volta a ver aquela criança, que estava flutuando, 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 que estava voando, 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 e vocês se olham, e você observa que já conhece aquela criança, ela é muito familiar, isso, isso, e vai dando um sono à paz, porque essa criança ela tem o olhar da paz, nessa criança não há medo, nessa criança não há fuga, nessa criança existe apenas a liberdade, essa criança se joga, se entrega, essa criança flui, e de repente essa criança chama você para voar, e você pensa, racionaliza, diz, como eu vou voar, e ela simplesmente diz, confia, então agora inspira profundamente, e traga confiança para o seu coração, mais uma vez, inspira confiança, mais uma vez, inspira confiança, mais uma vez, e agora você você dá a mão a essa criança, e você e ela começam a voar, e à medida que você voa, você percebe que os medos não existem mais, que os medos eram apenas fruto da imaginação, você começa a olhar, e ver que você olhou para essa situação de uma maneira muito pior do que verdadeiramente ela era, você começa a ver que não tem motivo para ter tanto medo, isso, inspira, e solta lentamente, isso, inspira, e solta lentamente, isso, à medida que você vai ouvindo a minha voz, você vai sendo tomada, você vai sendo tomada, por uma fé, uma energia de fé, que é a certeza de que coisas boas estão vindo, você vai sendo tomada, você vai sendo tomada, por uma esperança, que é a expectativa, de algo melhor, melhor, e ao inspirar, você começa a perceber, que o medo não faz mais morada do seu coração, você começa a sentir, você começa a sentir, tanta tranquilidade, uma confiança, e você vai ficando leve, leve, e à medida que você ouve a minha voz, aquilo que era medo, é tomado por muita coragem, coragem, inspira, isso, mais duas vezes, inspira, solta lentamente, mais uma vez, inspira, solta, isso, agora, essa criança leva você para um trono, você vê uma cadeira, muito bonita, e a criança fala que é para você sentar-se ali, ela se despede de você, mas você fica um pouco inseguro, porque queria estar ao lado daquela criança, a criança, tão leve, tão ousada, tão entregue, mas algo no seu coração, diz que é preciso, você agora, ficar ali, sentado, naquele trono, a criança se vai, e sobre uma luz divina, passa uma pomba, e aquela pomba, ela vem com uma mensagem, ela pousa no seu colo, e lhe entrega um papel, e nesse papel está escrito, ocupe o seu lugar, ocupe o seu lugar, ocupe o seu lugar, ocupe o seu lugar, inspira, a pomba, Voa e você é tomado por muita fé, porque você começa a inspirar no coração que a solução para você vencer o seu medo é ocupar o seu lugar. Enquanto você não estiver no seu lugar, você sentirá medo, você sentirá inseguro, mas quando você estiver no seu lugar, tudo irá fluir. Inspira, o mesmo ar que entra é o mesmo ar que sai. De repente, um portal se abre à sua frente e você percebe um arco-íris. E você percebe que para ter sido formado esse arco-íris, precisou da chuva, mas também do sol. E agora você entende que o seu medo revela o seu propósito. Porque o teu propósito é tão importante, que o fato de não estar no teu lugar, te causa muito medo. Inspira. Isso, solta. Agora você vê aquela criança voltando e ela volta com um sorriso largo. um sorriso muito largo, mas de repente ela começa a diminuir de tamanho, diminuir, diminuir e ela cabe na sua mão. Então, você pega aquela criança e você é tomado pela oportunidade de abrir a porta do teu coração e fazer aquela criança entrar. E isso, abre a porta do teu coração agora, deixa essa criança entrar. Agora dentro de você, existe uma criança alegre, com fé, com esperança. Essa criança que brinca, que ousa e que diz, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Inspira. Isso. 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 Agora, vai levando essa fé para cada parte do seu corpo. Porque na vida você vai precisar de muita fé. Muitas das vezes você está vendo apenas dificuldades, problemas. e isso causa medo mas com a fé você poderá ver a partir do olhar de uma criança e se você estiver ocupando o seu lugar a paz vai chegar pela pomba tudo porque você ocupou o seu lugar quando se ocupa o seu lugar não há o que temer não há o que ressentir-se porque esse é o seu lugar inspira isso e sendo tomado dessa fé você vai fazendo leves movimentos e a cada movimento que você faz você vai sendo tomado pela coragem e nesse instante em que você é tomado pela coragem você percebe que nesse arco-íris que está à sua frente existe uma mensagem é uma mensagem é uma mensagem de uma ação que você tem que fazer que ação é essa é uma mensagem e agradece coloca a mão no coração inspira profundamente solta o ar mais uma respiração solta novamente isso junta as mãos e agradece agradece ao criador por ter feito você ser tomado de fé e coragem e ter feito você compreender que quando você ocupa o seu lugar não há por que temer apenas se entregar expira vou contar de um até mil chegar em mil você abre os olhos vai se conectando com o seu corpo um quinhentos mil vai tocando assim no seu corpo e agora com toda essa fé e com toda essa coragem você vai compartilhar pelo menos com vinte e três pessoas e você vai ter o compromisso comigo de ler o salmo vinte e três e assim você vai ser uma benção na vida de vinte e três pessoas como essa meditação também foi uma benção para você e para que você possa ser investido de mais legalidade e autoridade você vai colocar nos comentários vai ficar tudo bem eu amo você já falei isso hoje e aí e aí Amém.